Máximo Cup Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com essa é a falada e estamos aí no Arma 3 Live! Estamos aqui numa aventura no oceano aqui com o nosso amigo Strodo ali na frente com a sua lanche E agora, vamos passar aí mesmo? Passa, pode ir reto, essa árvore não quebra não Tô dizendo passar pela cidade Sim, basta pra lá Puta que pariu Mas se ele for esperto, ele já falou que a gente tá com o Golf Tem gente aí E a direção? Tem gente mesmo, os caras vêm atrás da gente O cara bem tranquilo Ali tem um carro e a polícia Ixi, corre, corre Nossa Caralho Tá virando, virando, virando Virou Acelera 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 Alguém ainda tem falado pra ele que é um carrinho azul Tá vindo já, no pau Tá vindo então Eu acho que o carro deles deve ser mais rápido que o nosso É mais rápido que o nosso Pela velocidade que ele passou Vai reto, vai reto Vamos sair um pouco da cidade Mas ele vai nos sacando sábio, é mais rápido Mato, 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 um desses dois aí Para, para, para Para, para Aqui tá bom, aqui tá bom Se esconde na árvore Não, não, já dá pra meter tiro nele A gente já tá fora da cidade Cadê eles? Passaram Aonde tá eles? Eu não sei também Tá lá Passaram lá dentro Nossa, a polícia ali, a polícia veio por trás Não tô vendo, cara Saiu por trás ali, carro branco Traz da parede, do muro lá Vamos se esconder Nossa, helicóptero Se esconde dentro do mato Fudeu Puta, eu com mochila rosa, nem um pouco Ah, tem um, você, né Nem um pouco chamativo no meio do mato Se esconde aí Porra, aqui não é um lugar bom para se esconder, cara Porra, pior lugar que tenho, mas Porra, a gente já ter ido para onde? Puta, esse mato é pequeno, velho É, pegar o carro e vazar, eu acho Vamos, vamos Será que dá tempo? Acho que dá Os caras estão por trás do muro Da coisa lá, hein Eles viram que a gente está armado, eles não vão botar a cara Ah, é, vai nessa Eles não tem nada a perder, arma para eles é barato Eu já estou aqui no carro, eu já estou aqui no carro Então vem, vem, vem com o carro para dentro do mato A gente se esconde aqui por dentro Olha aí, está levando o tiro Eita, foda Caraca, não dá não Esconde aí, Seth, esconde Porra, eu nem faço ideia de onde está os tiros Eu também não Fica no mato, fica no mato Nossa, eu vi Na hora que eu vi, eu morri Sério? Aham, os caras estão vindo, Seth Então beleza, galera, estamos sendo presos aqui Pode falar Felizmente não foi um tiroteio correto aí, mas Não foi um tiroteio correto aí, mas pelo menos o golfe está inteiro O golfe está inteiro, está inteiro aí Só perdemos umas arminhas aí Não posso fazer no mar, não posso fazer nada Essas arminhas aí, mas isso está de boa Demorou só uns 20 minutos para ir lá buscar, comprar elas É Mas pelo menos deu para soltar os caras lá Deu umas merda, é isso que pode Tem cigarro aí, você vai passar por mim Não, mas esse aqui é da Ski Eu selecionei na Ski É da Ski? Aham Ih, estou indo agora Levaram o Stroto Levaram Bonito esse carro, né, senhor? Olha só, é freio ABS Freio ABS, bonito Esse carro aí dá para confiar na cura Dá para confiar mesmo Pena que furaram o pneu dele O que vai apagar o pneu do meu carro? É, o que vai apagar o pneu do meu carro? Eu quero saber o que vai apagar o pneu do meu carro Estouraram o pneu dele Acho que foi eu dando os tiros para ali O carro inocente, cara Porra, tem que... Dá um jeito de sepirei aí O carro foi dado, os caras foram lá e... Porra Ele era azul mesmo ou vocês quitaram? Fazendo cooperzinho, hein? Era azul Era azul, cor de bebê? Cor... Cor do... Do oceano, rapaz Do oceano... Do... Do arma 3 Cozinado com esse helicóptero Pode ficar bem calvinho, né? Ah, estou eu sendo levado Cara, tem uma diversão, né? Pô, só ficar... Só ficar brincando lá de pegar a areia Estava enchendo o saco Carreiro é polícia por dentro O que tá esse carro aí, cara? Caramba, que mobilização é essa, cara? O que aconteceu, não entendi Tão prendendo a usar uma bilada, eu não tô sabendo Tão prendendo a usar uma bilada, eu não tô sabendo Vocês vão pro hospital, depois vocês vão ser prendas, tá? Tá custando o que, seus milhões aí, esse carro? Eu posso entrar com o cigarro no carro, cara? Porque o meu cigarro é fixo, né? Acho melhor tirar o cigarro dele lá Eu vou ter que pagar, cara, esse contador aí igual de táxi? Vou ter que pagar essa corrida aqui? Olha lá o papai leão passando ali, não conheço ele não Pega ele, pega ele, o cara tá muito rápido, ó Eu dava a multa, hein? Tá, mas conserta a roda, por favor Conserta a roda aí, vocês estouraram a roda do meu carro O cara quer dormir Dormir não dá XP O cara falou que eu vou ter que trabalhar de manhã Ficar preso à tarde Eu não sei o que lá de noite, lá de madrugada Eu tenho o direito de permanecer calado Eu tenho o direito de permanecer calado Olha se eu fizer o patamar teu direito também Pera, mas o que disser vai ser usado contra você Eu acho que eu já estou até a safada em algum filme, senhor Eu também já escutei muito Eles copiaram da gente Eu acho que eu acerto na Austrália Porra, o policial é da 120 na cidade, porra Meu nome completo Estronda Pinto Como é que é? Não deu pra ouvir Pera aí, sai um minutinho Cara, eu não trouxe documento não Não Não, senhor Eles estão levando a gente pro hospital, Vinícius Beleza Vou botar um equipamento no meu dedo pra saber quem eu sou Porra, sério? Porra Porra, eu falei que eu não tenho um registro Caralho, olha só o helicóptero Que isso Aqui é tudo isso Cuidado aí, não pegue outra coisa não, só o dedo Eles tiram a gente do carro? Uhum Olha, quem vai ser o primeiro a gente vai fazer o exemplo que trouxe Vamos lá Eu Vamos lá Você bebe Obrigado Quem vai ser o primeiro a fazer o exame de próstata? Muito boa doente Ô, rapaz, esse cara aí, esse cara tem um dedo muito grande Eu não, cara, não acertei não, tira um policial Tava dando tiro tudo pra cima Porra, cara Como é que é? Meu, nada Porra, a câmera fica afugada, né, quando o cara não se carrega Ah, não, exame de próstata não, cara Gostasse de falar com aquele cara ali que faz, olha o tamanho do dedo dele Cadê? Cadê? Quem é o cara? Quem é o cara? É o cara ali na frente, né O Michael Jackson? Eu não ouvi nada É É É É Olha isso, rapaz Isso aqui é pior que cadê, rapaz Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, rapaz? Meu nome é senhor O cara ali, eu não sei se ele tá bem aqui Bem aqui Vamos ver aqui Não Parece que tá com dor na bunda O televão tira na bunda Olha, eu estou puçando aqui no seu traseiro aqui Ai meu Deus E parece que você tem... Você tem... Olha, cara Você tem hemorroida, cara Eu ia te avisar que tava faltando pro PSG em casa, então eu tive que começar a roubar pra comprar pro PSG Forma em mim Eu tenho hemorroida Eu tenho hemorroida É É É Tá É, você tem hemorroida, rapaz Ai meu Deus Então quer dizer que eu tô fudido Seu policial Seu policial Ele vai ter que ficar em uma cela ali onde não tenha bancos, tá? Porque o suspeito ali tem hemorroida Ok É foi Sem problema algum Agora eu vou verificar um dos Regroup Por favor, aqui atrás aqui, ó Não tá doendo a nádega à direita Qual é o seu nome, meu jovem? Meu nome é Jacinto Leite Não, é o irmão dele? Não, ele é o Stasio Bertino Odófco Aí, rapaz, amor 19 minutinhos Ih, rapaz Parece que tinha os hereditários aí Ah, é doido Ah, é doido Ah, é doido Ah, mas é que... Deu, hein O teste Eles deram uma cutucada muito forte esses dias aí É, hemorroida de juntões é quando transa com a bunda Ah, tô louco, senhor É Eu acho que os... Os rapazes aqui não precisavam saber disso Que você tem... Que você parece que tem experimento de estupro e bala aqui, cara Eu acho que deve ter um pouquinho aí Mas é eu que guardo, não foi tiro que eles deram não Ok Ok Isso Ai, caralho, que viagem De nós quatro, caralho É, rapaz Você tomou um tiro no quadril aí Ai, meu Deus Por isso que estão sentindo uma dor aqui É Eu acho que eu vou ter que te operar, cara Ah, ainda não diga isso, doutor Porque... Senão você vai perder ali Como o seu Jacintinho aí É uma operação muito complicada Então eu vou te levar pela maca ali Caralho, que ela vai pegar a maca, velho Caralho, que ela vai pegar a maca Nossa, eu me prendi dentro da selva Te prenderam? Nós já te prenderam, já? Eu me prendi dentro da selva Nossa Não dá pra ver, velho Eu jurei que aquele cara lá da frente fosse um player, mas não é, né Que ele lá é um NPC É, eu também, aquela hora eu tava falando dele com o dedo grande Aí entrou o Michael Jackson Rapaz Caralho, é quanto policial, velho Pra cuidar dos dois caras que estão agemados É só perigoso É só perigoso, velho É só perigoso, velho Essa roupinha aqui Oficial, essa pistola aí é de plástico? Parece de plástico, oficial Olha lá a baralhinha Depois na cadeia pergunta pro teu amigo Tá bom também Ô, algum oficial parou a viatura de espalda Rally up É tirão Esses caras não sabem dirigir não, velho Pede pra eles tirarem, eles vão bater óbvio Nem fala, barulho Eu tenho o direito de parmaria de ser calado Parmaria de ser? É porque eu também tenho o direito de falar Olha cara, se tu botar uma musiquinha sertanejo universitário eu vou gostar Coloca aquela ice e eu te pego, eu vou gostar Ok, vou pegar a marca que eu quero queira Ai meu deus do céu Olha o maluco que a gente assaltou lá aí KKK ele botou Ô, senhor oficial, você pode repetir meu nome, por favor? Só um minutinho aí, rapaz Isso aí é o seu nome todo amigo Obrigado Existe uma outra mesa Mas ela é um pouquinho pra cá Rapaz, não dá pra pular essa parte não de desame aí, passa e quê? Não, não, no hospital ainda Puta que paga Só mais gestãozinha aqui pra borrar Eu vou ser solto já Me aprestei na cara Seu ostácio agora aí tá operado Agora eu preciso dar dancinha Manda dancinha com você, rapaz Precisa dançar cara, você prometeu que ia dançar no final da cirurgia aí Quem falou isso foi o Jacinto ali, cara Dando mais uma verificada aqui Seu Jacinto aí está liberado Pô, o cara libera o Vinícius e não libera eu Eu ainda... Eu ainda te pego por aí Caralho, velho Puta que par... Daqui a pouco eu vou ser solto aqui Falou, rapaz Falou, eu ainda te pego, rapaz Ai meu deus do céu Mas o policial aqui tem os mãos grossos, hein rapaz Ei, rapaz Te fudeiro Te fudeiro Te fudeiro E visita na cadeia lá, rapaz Vai lá depois, rapaz Eu vou te esperar lá, hein Vamos lá jogar um dominó lá Vamos lá jogar um dominó lá Vamos lá jogar um... Vamos lá jogar um... Um baralhinho Vamos lá jogar bolita lá Vamos jogar bolita Leva, leva, leva Bolita Leva, leva um bolo pra mim lá de presente Pode descer, mano Vou levar ele a recheada pra você Recheado Falou Recheado Ah, finalmente tá indo pra cadeia, cara Porra Que médico, um troll do caralho Vai se foder Ah, agora eles vão falar mais um pouco com vocês Depois que você é preso Sério? Demorou uns 5 minutos Caralho Gostei daquele médico lá, senhor Depois pode passar o número dele pra mim? Tá vendo no hospital, hein Você tá aí, rapaz Tá certo Não sei se vai tá preso O cara atirando aí Eu tenho direito pra armazer ser calado Igual eu Exatamente É o que Deus tá falando Ai meu Deus do céu Tu viu que o policial fez? Bateu no muro O Fred tá meio ruim A gente tá com baixos toçamentos Tão te levando agora, pô Olha Não foi trocado Delegacia? Caralho Caralho Tá chegando em delegacia agora Nossa, já cumpri metade do meu tempo O Strano já cumpriu Pera A gente tá indo preso agora Ai 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 Olha quanto caixa está assinado aqui Olha quanto caixa está assinado aqui Que dinheiro que eu tô querendo Tô louco A gente tá fudido Perdemos todo o dinheiro aqui das armas Fomos zoado por um médico safado O senhor O senhor Ninguém me respondeu ainda Quem que vai consertar a roda do meu carro lá? Eu acho que vocês perderam uma bala dentro dele Consertar a roda do seu veículo, senhor? É, tem consertar O que aconteceu com o seu veículo? Então, não sei Eu tava nele assim Ai eu peguei e fui olhar ele assim Ai alguém deu um tiro nele assim E estourou a roda dele Assim Assim Entendi Do nada um tiro lá na sua roda? É, exatamente senhor O senhor de maneira alguma tirou, né? Não Não senhor É, eu tava com arma de plástico igual a pistola de vocês Entendi Igual a esse fuzil meu aqui, né? É, esse fuzil aí é bem parecido com a de plástico que eu tinha Mas eu acho que a sua é de verdade Não, é de plástico também É, igual a sua Enfim O... Como o senhor estava participando, né? Teve um... Os senhores, na verdade, estavam participando Teve um tiroteio, né? Os dois foram... É... feridos, né? Tem uma mala Acabaram desmaiando aí Um dos amigos de vocês É... Faz uma pergunta ainda? Com arma de choque, taser da gente Já foi encaminhado até prisão E vocês dois vão... Vão responder por homicídio, tá ok? Mas eu não matei ninguém, senhor? Tentativa Não seria a tentativa, não? Isso, eu vou consultar se... O meu foi tentativa Ali no... No ML com... 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 O SAMU, né? O MS, pra ver se... Se consta... E vai ganhando 20 mil ainda Pode ser... No... Se os senhores mataram... Ou feriram alguém no local, ok? Tá certo, senhor Mas... Pra deixar claro foi... Tentativa de homicídio Sem intenção de matar Exatamente Porra... Tentativa de homicídio Sem intenção de matar Entendi Exatamente, certo Tentativa de homicídio Sem intenção de matar Caralho, o cara tá mandando uma mensagem aqui pra mim Eu falei que eu tava preso E falou assim, eu tenho uns contatos, vamos aí explodir Claro Tá certo É... Bom, desculpa pela demora, o MS me respondeu aqui É... Vocês dois vão ser... Vão responder por um motivo de homicídio, tá ok? Caralho, eu vou ser solto e vocês vão ser presos Que beleza Onde que tá o seu documento? Qual bolsa, senhor? Tá na bolsa esquerda, senhor Ok Senhor, não dá o esquerdo Tá vendo o seu esquerdo Fala que não tem, se a gente perguntar Já peguei, senhor Ele vai dar uma dedada em você Aqui no... Como é que é o... O sobrenome? É... Akinoko Akinoko Ok É... O cidadão australiano, certo? Tá certo Ele falando Onde que tá o senhor? Ele falou certinho Ele falou Tá no bolso do meio Como que é, Dan? Tive que falar Tá no bolso do meio Certo É... Gustácio Martino Qual que é o seu sobrenome? Onofre Onofre Tudo bem, cidadão australiano tá bem, certo? Isso Ok Os dois vão ser atuados e presos por... Tentativo de homicídio Alguém tem alguma dúvida? Ô senhor Eu só queria fazer uma observação Eu acho que o senhor Estronda Pinto foi o mandante do crime Acho que ele tinha que pegar uma pena maior, senhor Cheio de nada Já tô preso É... É... Já tô avisando já Ele era o líder da quadrilha A gente tá... A gente tá caguetando aqui ele Porque ele que teve a sua ideia de fazer esse estilo Eu espero que só tenha a redução de pena Por cooperar com vocês Com a investigação Uhum... Tá ok É... Na verdade o senhor cooperou com a gente Né? A gente vai manter os mesmos... Mesmos anos de... De cadeia Se os senhores não cooperassem, desacatassem a gente A gente só iria aumentar, ok? Tá certo senhor É... É... Mais alguma dúvida Se fudeu Vai aumentar será? Não, apenas isso, cara Vai aumentar o caralho Oficial Lucas Puxa de estrelas O... Manda o Ostácio Bertino Pra... Pra prisão Motivo Tentativa de homicídio É... Quantos minutos estão errados? 20 Mas falta só 6 Ah... Cadê você? Ele tá botando Ele tá botando eu na cadeia, eu acho Falta pra ele só Vou mandar mensagem falando que é mentira Que aí peguei 30 minutos E é isso? Os caras estão aqui? Eu tô ouvindo, tá vendo? É tu aqui? Não é eles Tô te vendo Eu não consigo abrir essa porra Senhor, eu tenho uma aba justa, não? Essa aqui tá mesmo Ei, rapaz Of Ei, queira mesmo aqui Caraca, 45 minutos, vai tomar no cu É o Michael Jackson É o Michael Jackson Ele falou que é o Michael Jackson? É o médico É os meus amigos bem abandonados Eles não quiserem parar Não é não? É o Michael Jackson, é o médico Porra Ô cara, derruba essa parede aí Eu tenho C4, rapaz Às vezes eu não tenho grana pra C4 não Quanto tá custando a C4? Ah, não sei, mas é bem caro, né? Acho que no mínimo uns 500 mil Ah, vou ficar preso mesmo Ué, eu morri Iá Ai meu Deus Eu escapei Não fui eu Eu escapei da cadeia Você vai ser procurado Você vai ser procurado Eu decolho Eu dê a sua resposta Eu tenho um Eu estarei Eu beijo